Pessoal, eu sou o Agassi e sejam bem-vindos a mais um vídeo de Fortnite, porque hoje é dia de mais um collab e 2022 já começou de venta e popa, né? Fizemos o vídeo do Gabriel Arqueiro e da Kate Bishop e agora a Vi de Arkane e League of Legends se junta a Jinx e é o novo collab. Então ela está aqui, nunca se esqueça de que suas diferenças também são suas forças. Arkane, que foi a melhor coisa que eu assisti em 2021, se juntar filmes e séries, maluco, tem no Netflix, assistam Arkane. Mesmo que você não conheça League of Legends e nunca tenha visto, assista Arkane, o que é bom demais. Vamos assistir ao videozinho aqui e ver o que é, velho. Vamos lá, vamos lá. Ó. Musiquinha. Oh! Botaram a musiquinha. Tomara que eu não tome flag. Ah, meu Deus. Ah, tinha que sair. Hum, ok. Garanta já. Vamos lá então, galera. Vai que é sensacional. Que personagem legal, mano. Gosto muito. Toma na loja de item. Não se esqueça de apoiar a Gazo aqui, usando o código AGazo, porque sem custo adicional você apoia o canal. Obrigado a todos que apoiam. Que vocês possam passar 2022 aí, apoiando a gente sempre, 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 ok? O pacotão da Vi de Arkane custa 1.800. E você que não pegou a Jinx, ela está aqui também, ok? Então você pode adquiri-la, a gente já tem um vídeo que a gente mostrou a Jinx e tudo mais. Vou deixar no izinho aqui pra vocês poderem assistir todos os vídeos de Fortnite dos collabs que a gente andou fazendo. E a gente tem ela aqui, velho. Você pode comprar ela separada por 1.500. O martelo dos vigias de Piltover, que é o martelo do Jace. Jace que não está aqui, mas o martelo dele está aqui. É uma ferramenta de coleta que vem aí, né? Na forma de um terceiro campeão de League of Legends. E o treino de soco que é um gesto. Mas aqui no pacotão inteiro, que custaria 2.500, você tem acesso a todos esses. Além de tela de carregamento e uma mochilinha com este coelhinho. Então vamos lá, mano. Ó, vamos comprar o pacote. A defensora de Piltover, ela está linda, velho. Está linda demais, mano. Lembranças de Zawm. Maravilha. Temos aqui o martelo do Jace. Temos o movimento de soquinho da Vi. Legal. E temos aqui a tela de carregamento. Então vamos lá, vamos comprar o pacote. Obrigado de nada e... Muito bom, vamos equipá-la. Equipar tudo aqui. Equipar a mochila, equipar a ferramenta. Equipar o gesto e equipar a tela de carregamento. Está linda também, mano. E vamos ao vestiário para a gente ver com mais detalhes, mano. Olha só. Temos aqui mais uma personagem de games que está chegando. A Vi. Muito linda ela, velho. A gente já tinha mostrado para vocês a Jinx e tudo mais. Agora Vi, velho. Olha que legal, mano. Ela está muito linda, bicho. A diferença de textura aqui do uniforme, a parte de cima. A única reclamação que eu tenho é que o Fortnite, por algum motivo, não colocou as manoplas dela e colocou a marreta do Chase, velho. E aí eu gostaria de ter uma variante dela, um estilo variante. Com as manoplas aqui, eu acho que ficaria muito sensacional. Mas de qualquer forma, ela está linda, mano. Que incrível. O que faltou de detalhe do arqueiro, do gavião arqueiro, cara. Ele ficou bem genericão. Eles acacetaram o Navaia. Aí não teve erro. Foi lindo. Foi espetacular. Então, beleza, mano. Vamos equipar ela aqui. A gente tem aqui o coelhinho aqui na parte de trás. O que restou, né? E basicamente é isso. Vamos lá. Olha a tela de carregamento, cara. Que sensacional. E aí tem a Vi. Tem a Jinx aqui também, né? Imagino que eventualmente a gente deva ter outros personagens chegando. Tomara que sim, cara. Tomara que os personagens de League of Legends invadam o Fortnite. Porque eles são espetaculares. Daí um jogo cheio de personagens incríveis, mano. Com uma história sensacional. Que é o League of Legends. E que poderia muito bem aparecer em outros games. E tomara que apareçam em mais e mais, né? Vamos nessa em Rocky Reels. E bora lá, cara. Ela está espetacular, cara. Dá uma nota de 0 a 10 para essa Vi aí. Sério, bota nos comentários a Vi. De Arcade. Ficou nota aí. A nota que vocês quiserem botar aí, cara. Mas caraca, velho. Lindo, lindo, lindo. Que alegria. Olha ela na asa delta do pessoal do Gavião Arqueiro. Agasso, Gavião Arqueiro e tal. A gente fez gameplay dele. Se você não viu, assista, cara. Veja esses vídeos que a gente faz. Porque eles não são só para mostrar isso aqui. Eles são bastante divertidos. A gente vai batendo um papo. A gente vai conversando sobre o Fortnite. Vai jogando. Vai brincando. Então, é um vídeo legal de assistir. Sacou? É, inclusive. Inclusive, mano. Eu jogava League of Legends lá em 2009, 2010. Hoje eu já não lembro mais como é que joga. Lembro de alguns campeões. Mas eles já mudaram a build. Já passaram por rework. Mas League of Legends é bom demais, mano. Muito, muito bom. Eu, de vez em quando, dou uma atualizada e jogo um pouquinho de Aram para matar a saudade. Porque partida completa eu não tenho mais muita paciência, não. E de novo a gente já está jogando Pokémon Unite, né? Que tem alguns vídeos aqui no canal e tal. Mas, de vez em quando, dá uma saudadezinha do LoL. E aí eu vou lá e jogar. Minha personagem favorita é a Jinx. A Vai não está nem perto de ser minha personagem favorita. Mas o Arcane deu uma balançada, cara. É impressionante como que você assistiu uma história, uma cutscene, um negocinho assim que traga um pouco mais sobre o personagem, agrega, né? É importante demais a gente ter isso. Porque é o que eu falo, é igual Pokémon. Os caras lançam os Pokémon, você fala, ah, esse Pokémon aqui é feião, nem gostei. Aí você vai assistir o anime, tem uma historinha lá bonitinha sobre um Pokémon. Aí você fala, caraca, esse Pokémon não é que é legal? Não é que ele é divertido, não é que ele fica bacana? Então muda completamente você ter um programa na TV como o Arcane para poder trazer à vida as histórias que estavam lá em texto, né? E às vezes de forma modificada para funcionar e tal. É bem bacana. Dá pra você atacar daqui, bicho. Dá pra você atacar daqui, velho. Ataca ali, vai. Bota fogo na pessoa ali, mano. Não deixa, não. Olha lá, olha lá, tá pegando fogo, tá pegando fogo. Tá pegando fogo, bicho. Precisamos de precisão. Agacha. Calma. Esse aqui é um bot, né? Obviamente é um bot. A gente fez só um drama aqui, mas a primeira é o bot. No vídeo passado a gente terminou com a vitória royale, então a gente está defendendo aí a coroa, mano. Então isso vai fazer com que a gente tente jogar um pouco mais defensivo e com um pouco mais de calma. Não sei se vocês também são assim quando vocês pegam coroa, mas, mano do céu, quando eu pego a coroa, eu tento jogar com tanto cuidado que eu fico tão triste quando eu morro. Caraca. Agacha, quantas coroas você tem? Olha só. Eu tenho três coroas. Maravilha, cara. Não é pouca coisa não, não é pouca coisa não. E falando nisso, tem o gesto treino de soco que a Vi vai fazendo. Fica muito legal, cara. E tem tudo a ver com o personagem dela, né? Mas o treinozinho mexe. Ó, ó, ó. Esse emote é bonito demais, cara. Legal, né? Massa, massa. Vamos continuar. Tem gente chegando aqui, mano. Tem gente chegando aqui. Já viram a gente, velho. Opa! Massa, massa. Foi ok, foi tranquilo, foi suave. Mas tem mais gente chegando aqui, jogando granadas, inclusive. Sai vazado, irmão. Quem foi que fez isso? A pessoa ali, velho. Nossa senhora. Uou! Ok, ok. Mais uma kill aqui. Maravilha. Deu tudo certo. Suave na nave. Você fica 30 segundos sem ninguém. Aí quando aparece, aparece 40 pessoas ao mesmo tempo, cara. Tá doido? Joga isso fora. É impressionante, cara. Como a gente jogando em live Fortnite e tal, e trocando ideia, e jogando com mais frequência, eu hoje tô mais calmo na hora dos encontros contra os inimigos. Não tô tão afobado quanto era no começo e tudo mais. Eu tô até pensando às vezes, eu não sei construir nada ainda, mas eu sinto no meu coração que não é aquele desespero total que eu tinha. Agora, fale-me sobre vocês, galera. Eu falei pra vocês que, pra mim, Arkane foi a melhor coisa que eu vi em 2021, somando filmes e séries. Eu acho que foi disparado a melhor coisa, porque é muito, muito incrível, mano. Se vocês não viram, eu reitero aqui para que vocês assistam, porque é bom demais, mano. É bom demais o negócio. Os caras acertarem cheio é muito, muito bom mesmo. E aí, me falem o que vocês acharam aí. O Neymar também não vai jogar hoje, cara. A gente tá numa de matar o Neymar em toda partida, que eu vou te contar, hein. Vai, não perdoa mesmo, cara. Mas me fala aí, agora sim, o que vocês assistiram em 2020? Um, cara, que vocês curtiram. Fala aí, a melhor coisa que você assistiu em 2021 e por quê? Ó, bugou uma teia do aranha aqui, cara. Que engraçado. O cara passou ali usando teia. Aquele maluco ali. Tempestade usando teia e essa teia grudou aqui, velho. Ó lá. Ponei. Será que tem um cara ali dentro? Ah lá, velho. Tá grudada na pessoa e a pessoa tá andando com essa teia. Ó. Bugou mesmo. Engraçado. A gente acerta, mano. Acerta nada, hein. Vai lá, vai atacar, vai atacar. Cadê lá? Bom demais, velho. Pega umas bombas ali. Ah, mano. Explodi ele e a gente acabou morrendo junto. O que foi uma pena. Obrigado por terem assistido. Espero que tenham gostado. Me falem o que vocês acharam da Vaia aí. Esse foi um videozinho mais tranquilo, mais suave. Mas a gente volta quando tiver outro collab no Fortnite. Quando será que vai acontecer? Será que o doente de vídeo tá chegando aí? A gente se vê. Valeu e tchau.